Olá, meu nome é Emerson, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber! Ai meu Deus, eu já comecei a gritar. Olha, sem muitas delongas, vamos começar? Eu tenho fobia, eu fico horrorizado, eu fico pavorizado só de imaginar assistir meus vídeos. É gente, eu tô falando sério, eu não tô brincando não. Como todo mundo sabe, eu sempre gravei vídeos aqui pela internet, já tem quase três anos essa brincadeira. E sempre me dei muito bem com isso, nunca liguei muito, até porque eu não fico muito preocupado em estar bonitão, estar falando tudo certinho, essa não é a minha preocupação, eu não tô mais trabalhando em TV, então tudo bem. E depois de gravar alguns vídeos, eu acabo pré-editando material antes de mandar pra São Paulo. Porque lá em São Paulo eu tenho uma equipe cuidando de todo o processo, de edição, mudança de coisas, melhorando essa coisa lá do tudo aí. Abafa! Pois é, mas ontem eu tava naquele dia que eu não tinha nada pra fazer e eu pensei, poxa, eu vou começar a assistir alguns dos meus vídeos pra ter uma ideia de como foi essa jornada toda. Será que eu melhorei? Será que eu piorei? Aí eu fiz a besteira de começar a assistir desde o primeiro vídeo até o último vídeo. Tudo bem, eu tenho 160 e trala lá os vídeos, eu não assisti todos, mas eu fiz uma seleção de alguns. Eu assisti, na verdade, 30 vídeos. Eu passei tão mal quando eu terminei que eu tive dor de barriga, mas me deu uma caganeira que eu falei... O que que eu tô fazendo? Eu não tinha noção que eu sou tão insuportável. Insuportável. Eu fiquei com a sensação assim, quem é esse cara, meu Deus do céu? Ele fala alto, ele grita. Não precisa gritar pra falar olá, me dá pra ver, eu sou. Fala baixo, fala com calma. É mais coerente, é mais chique. Mas parece que não é nada disso, gente do céu, que horror. Sabe, sinceramente, o que eu reparei? Se eu quero fazer um vídeo, vou dar um exemplo bobo, falando sobre melancia, eu falo, 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 e no final, o vídeo é sobre mexerica. Não tem coerência, nada faz sentido pra mim. Eu fiquei muito, 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 muito... Nem sei. Eu, sinceramente, acho que o povo que me edita, eles devem me odiar. Porque pra consertar o que eu faço, olha, só milagre mesmo. E até que eu vou ser bem honesto, a ideia no vídeo final fica bastante coerente, mas se você visse o que eu falo antes de ser editado até o resultado final, nossa, eu não sei como é que o pessoal consegue fazer isso. Eu, sinceramente, não sei. Fazer vídeo é muito mais difícil do que ser você mesmo na vida real. Então, eu tenho a sensação do que o que eu faço aqui nessa telinha é totalmente diferente do que eu sou. Se bem que não dá pra eu mostrar minha vida 100%, porque isso é uma invasão de privacidade que não tem limite, né? E eu mostro algumas coisas, mas eu tento também me preservar em alguns sentidos. Mas, gente, esse daí que você tá vendo aí agora na tela é insuportável. Eu juro pra você, eu prometo que eu... Namaste, bitch. Eu prometo que eu não sou essa pessoa insuportável. Eu não sou chato desse jeito, gente. Eu pareço um garoto em chaqueca. Eu tô sempre de mau humor, eu tô sempre reclamando, eu tô sempre brigando. Eu não sou isso, eu sou um cara legal. Gosta de mim porque eu já tô falando merda de novo. Às vezes eu fico pensando, será que as pessoas me acham besta, tosco, idiota, prepotente, pelo que elas acabam assistindo aí nessa tela? É isso que você acha? Biruta, esquisito, doido, maluco, incoerente. Nossa, tantos... Abafa. Não, e o pior de tudo é depois as pessoas te tirarem por um conceito pré-estabelecido pela cabeça delas, simplesmente pelo que elas viram nessa telinha, que na verdade, às vezes, nem corresponde ao que você realmente é. No meu caso, nem corresponde ao que eu realmente sou. Por que será que eu sou... Eu já nem sei mais. Não, e aqueles que te encontram falando, nossa, você é super divertido. Oi? Nossa, você é super revoltado. Oi? Nossa, você é super estressado. Oi? Nossa, como você é baixo astral. Oi? Ah, ó, quando você fala uma coisa assim... Abafa. Então, o que eu faço pra melhorar? Porque eu já falei, esse Emerson que você tá assistindo não é tão chato e não é tão tosco que nem esse Emerson que tá aqui. O que eu faço pra melhorar? Faço fonodiologia pra acabar com essa voz de Itacoara rachada? Faço uma plástica pra melhorar? Faço tratamento de pele pra ficar mais bonito? Põe silicone pra ficar grandão? Ou vou só malhar mesmo pra ficar grandão? O que eu faço pra melhorar? Porque, nossa, como você é feio, Emerson Martins, no vídeo. Você é feio. Eu já sei que eu vou odiar esse vídeo quando eu começar a preditar. Eu tenho certeza absoluta e vou odiar mais ainda quando eu acabar assistindo o resultado final. Então, eu prometi pra mim mesmo que não tem jeito, eu vou ter que pré-editar já que eu tô gravando esses vídeos. Olha, eu não vou parar, tá? Mesmo sendo insuportável, mesmo sendo chato, mesmo sendo essa coisa tosca, eu vou continuar gravando. Mas eu prometi pra mim mesmo que até pra preservar a minha saúde e preservar a minha saúde mental, eu vou pré-editar de vez em quando e às vezes eu vou mandar o material bruto mesmo. Porque se eu tiver que assistir isso... Ah, não. Aí eu acho que eu paro. E eu não quero parar, né? Mas eu paro. Então, qual que é a sua dica? O que eu faço pra melhorar? Me ajuda aí, por favor. Você tem essa impressão de que eu sou toscão? De que eu sou chato? De que eu sou burro? De que eu sou idiota? De que eu sou... Porque tem gente que manda esses recados pra mim. Tem gente que manda recado de amor, que é quase nada, mas a grande maioria me manda recado tosco, me chamando de... Pra baixo. E aí, qual que é a sua dica? Então, o que eu faço pra melhorar? Me ajuda aí. Ajuda aí, mano. Pô, por favor, faz alguma coisa. Escreve aí embaixo. Me dá uma dica de como melhorar. Me dá uma luz. Começa a fazer o vídeo vestido de touca. Começa a usar peruca. Põe mais lente de contato pra ficar diferente. Assim eu não vou ter aquele choque pensando... Ah, esse não é o Emerson Martins? Esse é o Emerson... Emerson do vídeo? Ou eu ponho efeitos pra mudar a voz? Tipo assim. Tá vendo? Voz diferente. Então eu não vou ficar tão... Porque isso é outra coisa que eu reparei. Dependendo do computador que eu assisto, a minha voz sai desse jeito. Eu tenho a sensação que eu tô falando assim. Eu sinceramente não falo desse jeito. Eu não sei se é problema de caixa do computador, mas alguns computadores eu fico... Ah, meu... Não vou chorar. Não vou. Ai, caralho, viu? Ó, eu sinceramente eu não sei. Me desculpa aqui, ó. Eu tô agora igual o Ponce Pilates. Eu lavo minhas mãos. Se você gosta de mim, dá like aí. Se você não gosta, dá dislike. Mas... Abafa. Então, mesmo com essa tosqueira toda, mesmo sendo chato, que eu não me entendo, eu não me entendo. É. É isso então. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Por favor, tenha gostado. Goste, vai, por favor. E... Então, é. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Adiós. Bye. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus